O exército israelense anunciou nesta quarta-feira que garantiu o controle total do bairro de Himal, no coração da cidade de Gaza, o centro do poder político, administrativo e militar do Hamas, onde descobriu uma complexa rede de túneis que ligam os prédios do governo às residências dos líderes do grupo islâmico, como Yahya Sinwar e Mohamed Deif, na região. O tenente-coronel Peter Lerner relatou que o complexo inclui uma grande rede de túneis que conectam esconderijos terroristas, escritórios, apartamentos e residências pertencentes a líderes do Hamas. A área que o exército agora alega controlar após um mês de intensos combates desde que entrou na cidade de Gaza inclui a Praça da Palestina, onde estão localizados vários prédios do governo e, de acordo com Israel, é o centro da rede de túneis do Hamas, que se conecta às fortalezas da liderança do grupo e aos hospitais Shifa e Hantisi. Nas batalhas em Himal nos últimos dias, as unidades de elite Shaudag, Shayetet e Yahalom participaram e cerca de 600 combatentes das brigadas Al-Qaçã, o braço armado do Hamas, foram mortos em operações terrestres e aéreas, segundo o exército de Israel. As tropas israelenses continuam as operações em outras partes da faixa consideradas redutos do Hamas, como Shujaya, um bairro nos arredores da cidade de Gaza que tem sido palco de combates ferozes nos últimos dias, e o ponto na metade norte do enclave onde Israel encontrou a maior oposição militar.